O Sol A areia contemplando a mar é cheia e no horizonte os sonhos não tem fim Deus fez a noite, fez o dia, deu pra letra, melodia, então fez você pra mim Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor O Sol O azul Do céu O que toca o verde desse mar Eu e você Deixando a onda nos levar Dia perfeito pra se amar Deitados na areia contemplando a mar é cheia e no horizonte os sonhos vem, vem, oh Deus fez a noite, fez o dia, deu pra letra, melodia, então fez você pra mim Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas cadentes iluminando o nosso amor Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas Anoiteceu e o céu virou cachoeira de estrelas